Não vai embora, não tem porquê dizer que não, aceito a separação, meu peito vai... Falou, não, não lança não, porque você é Bolsonaro e eu não sou. Aí outro também não, então acabou. Alô, meu povo, vai começar de novo, galera. Hoje o assunto do canal está daquele naipe, porque vou colocar pra vocês aqui uma fala aí do Sérgio Reis, que tá causando o maior ribulice. Inclusive, o Sérgio Reis tá sendo até ameaçado com os comentários aí terríveis. Vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo, fiquem ligados. Antes, eu quero falar pra vocês que no comecinho do vídeo, você escutou aí um trechinho da música do cantor Arlen Silva, que é mais um produto lá do Scarabelle Produções, o maior escritório de músicas do nosso país, Scarabelle Produções. Link na descrição pra você conhecer melhor o trabalho do Arlen Silva. E agora vamos escutar um trechinho de uma música de uma banda que eu me tornei fã pela musicalidade, pelo romantismo com um elevado um pouco diferente. A gente trata-se de bom de sertanejo. Essa banda teme o respeito, porque apesar de eles cantarem uma elevada um pouco diferente do sertanejo tradicional, mas eles respeitam muito a musicalidade do sertanejo romântico. Vale a pena a gente sempre cuidar. Vamos aos fatos. Todos nós sabemos que o Sérgio Reis apoia um candidato à presidência, um candidato tal, como vocês sabem. Recentemente o Sérgio Reis deu uma declaração dizendo que ele toma um café de vez em quando com o candidato que é adversário, o candidato que o Sérgio Reis apoia. Aí detonaram o Sérgio Reis. Ah, o Sérgio Reis não tem personalidade. É a hipocrisia do Sérgio Reis. Falar que apoia o fulano e toma um cafezinho com o adversário. Esse adversário aí já roubou, é ladrão, não sei o que. Primeiro lugar, o Sérgio Reis mais uma vez subiu no meu conceito, porque o que o Sérgio Reis falou é justamente aquilo que eu pego aqui. Cara, você pode votar em quem você quiser. Eu vou votar em quem eu quero. O artista não deixa de ser um ser humano, ele não deixa de ser um cidadão, porque ele tem o direito de expressar as opiniões dele. Você não é obrigado a votar em ninguém porque o artista tal está votando. Você tem que ter a sua personalidade. Você que vai em onda de conversa de artista, é porque você também não tem personalidade. Deixa o artista votar em quem ele quiser, apoiar quem ele quiser, e você apoia quem você quiser, caramba. Ah, eu vou deixar de ser fã do cantor tal porque ele está apoiando o candidato tal. Isso é coisa de gente frouxa, de gente sem personalidade, de gente sem caráter. Tenho certeza que já vai vir os orias secas mimizentos falar assim, ah, mas o Sérgio Reis está tomando café com um cara que roubou, com um cara... Gente, Jesus, que sendo filho de Deus, ele comia ali na mesma mesa com os pecadores, tá? E Jesus sabia, os fariseus falavam assim, ó, se Jesus fosse o filho de Deus mesmo, ele saberia. Quem está aí comendo com ele e colocando a mão no mesmo prato que Jesus, são os pecadores, né? Os escribas e os fariseus ficavam todos ali julgando, tá? O que tem hoje em dia é escribas e fariseus, uma hipocrisia do caramba. Tem gente que fala assim, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Isso não é versículo bíblico não, tá? Isso é ditado popular. Porque, na verdade, não importa onde você está e com quem você está. O que importa é como você está, tá? Você pode estar em qualquer repartição, tá? Nada pode afetar seu caráter. Mas fulano entrou na política e começou a roubar. Não, política não faz ninguém roubar o cara. Às vezes o cara não tinha oportunidade de roubar. Nunca fale que ninguém é honesto se esse alguém não teve a oportunidade de roubar, tá? Porque, às vezes, a política só deu a oportunidade do cara roubar. Mas não é que a política fez o cara ser desonesto. Ele já era desonesto. Apenas ele não tinha a oportunidade ainda. Porque o honesto, ele é honesto no trânsito, é honesto no trabalho, é honesto na feira, no mercado, é honesto no cabaré. Em qualquer lugar, ele é honesto. Que nem aquele cara que fala assim, não, não vou ser amigo de quem é coisado. Não, não vou ficar meio coisado também, não. Então, você tem dúvida da sua opção aí, tá? Porque não interessa, cara, com quem você tá, aonde você tá. Se você tem a sua convicção, a sua personalidade, nada vai interferir, certo? Então, o Sérgio só mostrou que ele tem personalidade e que ele sabe o que ele quer. Ele é decidido, ele sabe o que ele quer. Eu li num site que nem todo cantor sertanejo é bolsonarista. Que existem cantores de esquerda e até uma ala gay. Chama queer sertanejo. Como eu não confio nesse site, eu queria saber de você. Vou te explicar. Meu filho queria que eu gravasse sozinho. Ele falou, escolhe o repertório. O Marco Sérgio, que o nome dele é Bavini. Bavini oficial, você vai conhecer meu filho. Hoje, ele já ganhou dois grêmios como produtor. Que eu fiz um trabalho com o Renato Teixeira, Amizade Sincera. Dois DVDs e ganhamos os dois grêmios. Então, o que que acontece? Ele escolheu Planeta Água. Falei, vou ligar pro Guilherme Arantes. Guilherminho, tô querendo gravar. Ele falou, ah, eu quero cantar com você. Tá bom. Então, gravou comigo. Zé Ramalho. Ê, vida de gado. Ô, Sérgio, me autoriza pra mim, Zé. Não, mas você tem que vir aqui, eu quero cantar com você. Você vem pra cá? Porque eu não gosto muito de avião. Eu tenho um estúdio aqui na Barra. Tá bom, eu vou com o Marco pra lá. Qual é o seu tom? É esse? É o mesmo tom que eu. Vou aí e a gente grava. Fui recebido muito bem por ele, um doce de pessoa. E tal, isso, aquilo. E gravamos, ficou bom. E Maria Rita, vamos pra Maria Rita cantar. Romaria. Que foi sucesso. Eu gravei com Maria. Maravilha. E ela, filha de Liz, eu segurei Maria Rita no colo. Entende? Então, assim foi. Peguei alguns artistas. Sai Guarabira. Sobra, adeus. Adeus, adeus. O Sá veio no estúdio gravar. O Guarabira, quando soube que eu era Bolsonaro, não, não vou gravar. Não vou gravar e não veio gravar. Entendeu? Aí o ratinho soube. O ratinho meteu a boca nele. Falei, Guarabira, você já tá morto. Sérgio Reis é um ícone, uma personalidade. Ele tá te dando uma força pra você subir. Por que que é isso? Se o Sá gravou, porque você não quis. Porque ele é esquerda. Aí o Zé Ramalho também falou, não, não lança não, porque você é Bolsonaro e eu não sou. Aí o outro também não. Então, acabou. Agora, a Rita foi muito delicada. Entendeu? A Maria Rita. Serginho, eu não quero ficar fora desse disco. Minha mãe era de esquerda também, mas não importa. Falei, não, eu não vou lançar nada, vou deixar esfriar isso aí. Depois a gente vai lançando devagarinho. Se você achar que deve lançar, você me autoriza. Eu não vou fazer sem você atorizar. É o respeito. Eu tenho que respeitar. O Zé Ramalho. Todos eles que não querem. O que que o senhor ia? É o direito deles. Agora, tá misturando a arte... Com a política. Com a política. Você não mistura. Não. Você não vai querer saber o que o Chefe pensa pra gravar uma música dele. Não, imagina, imagina. O senhor tem muitos amigos na esquerda? Tenho, claro. Eu fui amigo do Lula há muitos anos. Sou amigo. Porque o Lula é meu fã. Desde a época que ele tava lá no PT de Trabalhadores, no começo do sindicato. Tinha as oficentes da Folha. Meu primo Constâncio era oficial das rotativas. E o Lula descobriu que ele era meu primo. Falei, ô maçã. O primo dele era maçã. Maçã? Pô, você? Você é primo do Sérgio Reis? Sou. Pô, eu tenho tudo dele. Até fita cassete. Me dá que eu autografo. Eu autografei todos os discos do Lula. Depois ele virou presidente. E me convidou ele, dona Marisa. Um doce de pessoa, dona Marisa. Pra mim ir pra lá. Fui com a Ruth tomar um café da manhã. Lá com ele. Não sei nada. Não misturo isso com aquilo. E sempre, ele tinha meu Nextel. Quando eu tava em Brasília, ele falou, você era o M.V. Lula? Você é o presidente. Vem aqui. Tanto é que quando nós resolvemos fazer, eu falava com o Henrique Prato. Henrique, vamos tirar as crianças do meio dos adultos. Porque são cinco mil pessoas com câncer. Lá dentro do Hospital do Amor. Eu não gostava de ver as crianças misturadas. Tudo com leucemia. Henrique, vamos fazer uma ala lá fora. Serjão, eu já fui ver essa ala lá fora. Vai custar uma fortuna. Já fui lá fora, vi os melhores. Mas é muito. Quanto é? Quarenta, quarenta e cinco milhões. Eu vou falar com o Lula. Lá fui eu pra Brasília. Lula, tá acontecendo isso, 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 isso. O que você quer? Eu preciso de dinheiro e é muito. Quanto? Não é tudo de uma vez, mas quarenta e de cara. Quanto? Preciso de dez milhões. Eu tenho que trazer uma arquiteta de lá. Tudo. Vou fazer primeiro o mundo. Você é de seu? Manda dez milhões lá pro Sérgio Reis pro hospital do Câncer de Baguento. Na hora, ele autorizou e nós começamos a fazer. E fizemos um hospital maravilhoso. Quando tem uma ala de vidro, se a criança tá isolada, não pode ficar sem o pai nem a mãe. Entendeu? Eu já critiquei o Sérgio Reis aqui algumas vezes, tá? Em outros assuntos. Mas nesse assunto eu tô com ele e admirei pra caramba. Porque é isso que eu sempre preguei aqui no canal. Sabe? Porque você pode votar em que você quiser, fazer o que você quiser da sua vida. Então os artistas do Rio Acerca aí que deixou de gravar com o Sérgioão. Por causa que o Sérgio tava apoiando o candidato A e o candidato B. Pelo amor de Deus. Tá? Mandou tirar. Teve um artista aí que mandou tirar a música. Não. Já tinha gravado com o Sérgio Reis e mandou tirar a música. Não. Tira a minha voz aí. Porque você tava apoiando o candidato A. Ah, vai te catar, rapaz. Sabe? Isso é coisa de artista que não tem personalidade. Tá? Só porque o Sérgio apoia o candidato A, aí o artista que apoia o candidato B não vai querer gravar uma música junto. Hoje, gente, sabe? Eu não confio nesse tipo de gente de jeito nenhum. Eu tenho amigo que vota no fulano. Eu tenho amigo que vota no Bertano. Eu tenho amigo que vota no fulano. Eu não tô nem aí, cara. Sabe? Eu sou de formação evangélica. Eu tenho amigo espírito. Eu tenho amigo católico. Eu tenho amigo macumbeiro. Eu tenho amigo tudo que é jeito. E daí? Agora eu vou virar macumbeiro. Virar isso e aquilo. Por causa que o meu amigo é. Viva a música sertaneja. Viva Sérgio Reis. Começou o dia. Nada adiantaria eu ficar aqui. Já passou a noite. Não fizemos nada. Eu não sei fingir. Um amor passado. Uma paixão que há muito. Deixou desistir. Me fez compreender. Ficar sem você. Bem melhor pra mim. Me fez compreender. Ficar sem você. Bem melhor pra mim.